Alô, você que acompanha o HRC, Hot Race Club, seja muito bem-vindo. E hoje é um programa muito, muito, muito especial. Eu vou contar para vocês por que é um programa muito especial. Porque hoje vamos estar apresentando aqui para vocês o Fusca. Hã? O que foi, produção? O Fusca não pode? Mas como eu não posso mostrar o Fusca? Não posso mostrar o Fusca? Mas eu quero apresentar o Fusca. Ah, não tem jeito de apresentar. Espera aí. O Fusca quer falar alguma coisa? Indica o companheiro do Golf. O Fusca está indicando que seja ali como seu substituto, que seja o Golf? Então tá, que seja o Golf então. Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês, com o apoio do Fusca, o Golf. É só um segundinho, que eu já volto para estar apresentando os detalhes. Tura do programa. Volkswagen Fusca. Acelerando para o like. Roda de trás de um carro girando. Carro partindo. Aparece o Golf. Golf neles, meu povo. Hot Race Club. Retornando aqui. Hoje eu vou estar apresentando o Golf. Que é indicado pelo Fusca. O Golf hoje que representa o Fusca. Que representa tudo aquilo que o Fusca foi no passado. E que é um excelente carro. Os dois é da Volkswagen. E esse aqui é um Golf da coleção Dan Enal. Eu não tenho o Dan. Não curti muito a cor que achei não. Mas eu gostaria muito de ter esse Volkswagen Golf na minha coleção. E trouxe ele para a coleção. É uma miniatura do ano de 2018. É uma miniatura fabulosa. É uma miniatura com rodas esportivas. Com a frente icônica aqui da Volkswagen. Eu achei que ficou uma miniatura muito bonita. Poderia sim ter alguns detalhes. Mas na atual circunstância é o melhor. Na minha opinião é uma miniatura excepcional. Eu acho que ela faz jus à raça. E não representa só um Volkswagen. Representa vários Volkswagen. Representa uma coletividade de Volkswagen. Vejam ali. E todos ali estão felizes aqui com a apresentação do Golf. Esse aqui é um Volkswagen Golf MK7. E é muito interessante. E faz parte dessa coleção Dan Enal. Muito bonito. Vamos ver os detalhes dele aqui com um pouquinho mais de clareza. Vamos aproveitar aqui. Deixar a mensagem subliminar aí para vocês. Enquanto eu pego aqui a minha lupa. Leio ele bonitinho ali. E vamos olhar com mais detalhes. Nada de tanques de guerra. Eu prefiro o Golf. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção nessa miniatura. São as rodas dela. Vejam que rodas maravilhosas. Muito bonito. Essa pintura também ficou muito legal. Ela tem a maçaneta ali na porta. Ali no detalhezinho. Tem o retrovisor. Muito bonito. Essa pintura ficou assim excepcional. Vamos tentar ver a parte de trás dela aqui. Sem balançar tudo aqui. Vejam ali. Faltou um pouquinho de capricho nas lanternas. Confesso a vocês. Mas é uma miniatura muito bonita mesmo. Vejam aqui a lateral dela. E a parte da frente dela ali. Muito bonita. Sem dúvida. É uma miniatura. Que vai ser muito bem vinda em qualquer coleção. É um carro icônico. Vejam só essa faixa ali. Lateral ali. Que pega do capô. Vai até lá atrás. Muito linda mesmo. É a minha indicação para vocês. E também a indicação do Fusca. Já que não pode ser o Fusca. Que seja o Golf. E é muito bem. Será muito bem representado com o Golf. Muito legal mesmo. Galera. No mais. Um forte abraço a todos. Cuidem-se bem. Cuidem bem de suas miniaturas. Reflitam bastante. E até a próxima semana. Obrigado a você. E até a próxima semana. E até a próxima semana. E até a próxima semana.